Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha Onde é que eu tô né? Tá fazendo esse eco? Bom, eu vou mostrar aqui uma maneira que eu tenho aqui de organizar minhas coisas Como é que se organiza as coisas aqui na Espanha inclusive E onde é que eu tô? Eu tô no subsolo Aqui tá o elevador, olha só Eu tô no subsolo da garagem aqui, que é o meu edifício onde eu moro Tem duas plantas de subsolo, menos um, menos dois na garagem Tá? E, bom, aqui eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês verem Olha, tem a garagem, tá? Aqui onde estão os carros, tem sistema de luz automático Olha aqui, ó, acendeu Tá aí, ó, meu carro tá aí Tá? Vocês podem ver Aqui tá um carro do vizinho Outros carros ali Então o que que acontece? A maioria dos prédios mais modernos aqui Eu vou até explicar pra vocês enquanto eu tô andando Vou entrar aqui na área dos elevadores A maioria dos prédios aqui Tem um quarto de trasteiro O que que é um trasteiro aqui? Olha, tô abrindo aqui uma porta Vou pra área dos trasteiros Olha só que legal Então aqui nós temos a área dos trasteiros Isso aqui, olha só, galera Parece até Doom Sabe aqueles corredores do Doom? Olha aqui, ó Você anda pra cá Tem portas Você anda pra cá Parece até aqueles corredores do labirinto do Doom Vocês lembram, ó? Tem mais porta aqui Ó, você anda pra cá Tem mais portas aqui E aí tem mais portas até lá o final Olha só, parece até Doom, né? Eu quando entrei aqui pela primeira vez Eu lembrei do Doom Então o que que acontece, galera? Ó, estamos chegando aqui Onde tem o meu trasteiro, né? Que seria basicamente um quartinho de bagunça O quartinho onde você guarda os trastos Que você não quer que fique na sua casa Dentro do seu apartamento Que normalmente é Ferramenta Tinta Mala Essas coisas todas Que você não quer que fique dentro do apartamento Porque, claro Ocupa espaço Você não tem como guardar direito São coisas que você quase não Não usa Né? Então aqui nos apartamentos Mais modernos Tem isso aqui, ó Cada portinha dessa É um trasteiro Como eles chamam aqui Que é um quarto da bagunça, né? Pra você guardar as coisas E o que que isso aqui tem a ver Com videogame, né, galera? Bom Como eu disse pra vocês Eu pego Televisões na rua E tudo isso Vocês viram aí o último vídeo Da última Sony Trinitron Que eu peguei Na rua E o que que eu tô fazendo aqui? Olha só Tudo isso tava dentro do meu trasteiro O trasteiro é minúsculo E acaba que Eu tenho que ajeitar o trasteiro Como se fosse tetris Então Aquela TV Sony Que eu peguei na rua Eu não queria jogar lá fora Eu também não tenho muito espaço Pra guardar essas coisas Eu não queria deixar lá no Dentro do apartamento Jogada no chão, né? Que fica feio Então O que que eu fiz? Eu tô arrumando E colocando ela aqui No meu trasteiro Então olha só Como é que ela tá, galera O trasteiro é bem minúsculo Olha só Bem minúsculo mesmo É só pra você guardar As contas que você não quer Ter dentro de casa E olha só Então Como vocês podem ver aí Essa Sony aqui Que eu tô apontando É uma Sony Trinitron Também De 29 polegadas Que eu peguei no lixo Aqui Peguei na rua E era que Tava funcionando Lá no meu No meu quartinho Gamer Essa televisão aqui Que tava Antes de eu pegar A televisão monstro Aquela Sony De 32 polegadas Era essa aqui Que tava lá E acabou Como vocês viram aí No meu último vídeo Eu acabei pegando Essa Sony Trinitron Também De 29 polegadas Ela tem a carcaça Um pouco diferente Mas basicamente O menu e tudo São iguais Eu acho que é um modelo Mais moderno que o outro Mas a tela é Impecável As duas estão funcionando E eu acabo Que eu tô aqui Montando o meu Tetris Pra guardar Essa televisão aqui Que eu não queria Jogar lá fora Ela tá funcionando Ela tá perfeita Não tem um arranhado Na tela Não tem nada Como essa aqui também E eu tô aqui Montando o meu Tetris Olha aí Como vocês podem ver aí Caixas Olha essas caixas enormes Aqui Bicicleta da minha filha Bolsa E outras coisas mais Que Mala Olha aqui Mala que tem aqui Mas outras coisas Que tem aqui No meu No meu trasteiro Olha só E Eu tô aqui Montando o meu Tetris E guardando Essa TV aqui Eu queria guardar Mais TVs Eu já peguei Se não me engano Eu já peguei Olha Sem brincadeira Eu já peguei Na ROM Umas 40 televisões Funcionando Televisões Da marca Do Carrefour Do supermercado Do Carrefour Ou televisões Outras Sonys Trinitron Também Mas Não dá Olha só Eu tenho Uma limitação De espaço E eu vou Acabar guardando Essas duas Aqui Até Eu pegar Uma boa televisão Que vale a pena Que eu substitua Uma dessas duas Aqui E vou acabar Tendo que jogar Uma dessas Fora Se eu quiser Colocar uma televisão Nova Aqui dentro Para guardar Porque se não Galera Minha mulher Me mata Se eu ficar Guardando Essas coisas Tanto no trasteiro Que já é pequenininho Como vocês podem ver Quanto dentro Do apartamento Mas Era isso aí Que eu queria Mostrar para vocês Uma maneira Uma curiosidade Mais que nada A organização Aqui nossa Da gente Guardar As nossas Coisas Tudo relacionado A videogame Retrogame E é Como eu tenho Que fazer Olha aí galera Tem que guardar Duas televisões Aí no Quartinho Da bagunça Aqui E se eu quiser Tirar alguma coisa Daqui de dentro Tem que tirar Milhares de coisas Antes de De usar Ou de colocar Alguma coisa nova Mas é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Somente de curiosidade Para vocês verem Como é que Eu faço A minha organização Porque vocês Verem Vocês veem Eu pegando Televisões Televisões na rua Mas acaba que Eu não posso guardar Meu espaço É muito limitado E eu acabo Acabo tendo que Minimamente Guardar duas Duas É o máximo Que eu posso Tá aí As duas Coisinhas Mais a Televisão Monstro Que eu tenho Lá no Quartinho Gamer E nada mais Mas é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Quem gostou Dê like Aí no No vídeo Comente aí Embaixo Se inscreva No canal Para que eu possa Sempre ter Essa vontade De postar Essas curiosidades Para vocês E mais uma vez Galera Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Falou Valeu E até mais Tchau Legenda Adriana Zanotto